Então cantou Moisés e os filhos de Israel ao Senhor Pelo que o Senhor já fez na terra de Faraó Porque o nosso Deus gloriosamente triunfou E fez o máximo brilho e Israel passou É esse o meu Deus, é Ele o Deus de meus pais Por isso exaltarei, Seu nome é Senhor Cada bota do mar é meu, e a frente do povo é meu É um grande barão de guerra, um grande chão A valeu-se o farol, apodaram-se no mar O mar em meu, a pés de churro pode atravessar Pois o Senhor é a minha força e no meu canto Ele me foi por salvação, Ele é como tu Glorificado em santidade 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 Obrigado.